A quantidade, o teorema da quantidade de movimento tem várias situações, tem que fazer bastante exemplo e depois você pega na lista e faz bastante exercício para ver como está a situação, não pode ficar só olhando não, você pausa o vídeo e vem fazendo, tentando fazer junto comigo, depois você pega e imprime o pdf, vai imprimir sem a resolução e você vê, tenta resolver, depois você olha o vídeo de novo e assim vai estudando. Exemplo 3. Um corpo de massa 10 kg se movimenta sobre uma superfície horizontal perfeitamente polida, com velocidade de escalar de 4 ms, quando uma força constante de intensidade igual a 10 N passa a agir sobre ele, na mesma direção do movimento, porém em sentido oposto, sabendo que a influência do ar é desprezível e que quando a força deixa de atuar, a velocidade escalar do corpo é menos 10 ms, determine o intervalo de atuação da força. Ele quer, gente, o Δt, ele quer o tempo. Bom, vamos imaginar tudo o que está descrevendo aqui? Nós temos um corpo, a velocidade inicial dele está aqui, certo? Ele está indo aqui para a minha esquerda, certo? Então, a força que está atuando nele é para a direita, tem uma força, a ponta no sentido contrário. Assim está informando aqui no texto, certo? Então, vocês podem ver que isso aqui é um movimento retardado, né? Vem lá do movimento uniformemente variado. Velocidade para um lado, aceleração para o outro. Beleza, certo? Vamos adotar o sentido positivo, o sentido da velocidade, certo? Essa velocidade inicial aqui. Ok. Certo? Então, vamos lá. Com base nisso, vamos usar o teorema do impulso. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Massa vezes velocidade final, massa vezes velocidade inicial, né? Então, temos aqui o impulso. Aí, o impulso é igual à força vezes a variação de tempo, que é a gente que a gente quer, né? Nós queremos a variação de tempo, certo? Como a massa é a mesma, vou botar em evidência. E agora, galera, é só a gente fazer as substituições. Repare que a força, como a gente adotou o sentido, esse sentido para a esquerda como positivo, o sentido da velocidade aqui, né? A velocidade inicial, a força vai ser negativa, tá, gente? Então, o sentido, você que escolhe. Você podia botar para a direita? Sim, também. A força ia ficar positiva, porém, a velocidade aqui ia ficar negativa, entendeu? Essa velocidade inicial aqui, que menos com menos não ia ficar mais. No final, dava a mesma coisa, beleza? Então, treina esse negócio de colocar o sentido, a orientação. Então, ficou 10, que é a nossa força de 10 N, vezes o tempo. A massa também é 10, que ele deu aqui, 10 kg. A velocidade final, ele diz que é menos 10. Olha, é menos 10 e está apontando o quê? Quando ele botou o sinal negativo, que significa que está indo para a minha direita, beleza? E menos quem? A velocidade inicial, que ele disse que era 4. Então, menos, dá a fórmula já, né? 4. Então, feito isso, acabou a física, gente. Você armou, botou tudo bonitinho, é só resolver continha agora. O 10 aqui, vai cortar com o outro 10, passa para lá dividindo, e vamos ter aqui menos 10 com menos 4. Logo, vamos ter aqui menos 14, que vai ter nos dois lados, vamos ficar negativos, multiplica por menos 1. E temos aí 14 segundos, é a variação do tempo. Joia! Então, o que pegou aqui é montar. Você tem que sacar de montar, colocar quem é positivo, quem é negativo. Toda vez que você está lidando com vetores, é desse jeito, tá? Fica tranquilo, que a gente vai fazer mais. Vamos botar uma orientação aqui, vamos fazer 10 exercícios ainda, e você vai... 10 exemplos, né? E você vai pegando as manhas ao longo que a gente for fazendo. E você vai pegando as manhas ao longo que a gente for fazendo.